Olá! Chegamos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Nossa primeira live aqui do Easy Português. Aqui no Brasil é boa tarde. E aí, onde você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, comenta aqui no chat, porque a gente quer, de fato, conversar com você, bater um papo. E não sei, eu tô muito feliz, um pouco ansioso, um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Espero que vocês tenham uma ótima live. E, gente, não sou só eu, né? Porque o Easy Português não sou só eu, ainda bem. A gente tem uma equipe maravilhosa. E eu quero chamar a primeira pessoa que vai aparecer aí para vocês. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Oi, Nathane! Tudo bem? Oi, Leandro! Tudo bem? Oi, gente! Como vocês estão? Fala pra gente aqui nos comentários. Tô muito feliz de estar aqui também. Isso! Nath, o nosso tema dessa live é basicamente apresentação. O que eu gosto de fazer, o que eu sou, como é que eu me apresento. Então, por favor, apresente-se para o pessoal. Quem é Nathane? Oi, gente! Então, eu sou a Nathane. Oi! Podem me chamar de Nathane, que eu sei que o meu nome é um pouco difícil até para os brasileiros falarem. Eu sou mestranda de letras portuguesas, tenho 25 anos, tô ficando velha. Eu gosto de ler, ver séries, filmes. E a minha cor favorita é azul. E qual que é a cor de favorita de vocês? Fala para a gente também aqui. Azul! Adoro cores! Já dá um oi aqui para o Jaê Creates, que está com a gente. Ah, Fabi, Nanô! Oi, Fabi! Gilda! Oi, Gilda! Oi, Jaê! Jai, de onde você está falando? Consegue escrever aí no chat? De onde você é? E o que mais, Nath? Olha aí, estão respondendo aqui que a cor favorita é roxo, o Pedro. É uma cor bonita também, olha. roxo. Fabi falou vermelho. Vermelho, é. Sim, a minha cor favorita é o laranja. Acho que eu já falei isso em algum dos episódios aí. A gente ainda gosta de amarelo. Amarelo. Tá bom. E vamos... Oi, Zaki! Que felicidade ver você aqui. Tudo bem? Ah, o Zaki, eu conheço ele pessoalmente. Ele mora lá nos Estados Unidos. E ele participou da escola de inverno do Easy Spanish. E foi muito legal, Zaki, eu vou falar. O Zaki foi uma das primeiras pessoas da escola que eu conheci. E ele chegou a mim e falou assim. Eu conheço você do Easy Portuguese. Foi a primeira coisa que o Zaki falou. E ele está aqui hoje. Muito obrigado, viu, Zaki. E vamos chamar mais gente, né? Não vai ser só eu e a Nath, não. Quem vai aparecer agora? Olha só! Quem diria! Vinícius! Olá, 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 pessoal! Oi, todo mundo! Para a nossa primeira live do Easy Portuguese. Eu sou o Vinícius, como vocês podem ver aqui no cantinho já. Não sei se está aparecendo até o meu. Aqui, olha aí, ao vivo. Então, eu sou o Vini. Prazer ter vocês aqui ao vivo, finalmente, para a nossa primeira live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais entre os membros. E, principalmente, conhecer vocês que estão aí assistindo a gente. Alguns a gente até já conhece, mas vamos interagir mais ainda para ter essa oportunidade de interagir melhor com a nossa comunidade fiel que está sempre aí nos nossos vídeos. Isso. E o que mais, Vini? O que mais? Como você pode se apresentar um pouquinho mais? Dar dicas aí para o pessoal de como se apresentar? Como se apresentar? Esse é um bom tema. Acho que eu e a Nath entendemos tão bem disso que a gente até fez o nosso vídeo, né? Sobre como se apresentar. Vocês podem assistir depois da live para aprender um pouco mais. Mas, então, eu sou o Vinícius, tenho 22 anos, sou estudante de letras, trabalho por Easy Portuguese, gosto de ler, gosto de ir no cinema, sair com os amigos, e a minha cor favorita é azul esverdeado. Azul, mas tinha que ter um adjetivo, né? Não basta ser azul, tem que ser azul esverdeado. Isso, azul água. O verde água pode ser também. Tá ótimo, Vini. E nossa última pessoa aí a entrar na live, eu quero ver. Ah, ele vai entrar. Oi, gente. Tô aqui também. Eu vou ficar um pouco no comando, então, vendo comentários, vendo, colocando os banners aqui, o que vai ser escrito. Então, nosso host aqui que vai liderar tudo. Aí, Leandro, comentaristas, tudo mais. Mas, se apresenta, Dani, para a gente, por favor. Eu sou o Daniel, também, mas pode me chamar de Dani, ou Dan, dependendo de qualquer apelido. Tenho 34 anos, sou de São Paulo, e gosto muito de jogar videogame. Então, vamos ver algumas coisas de como se apresentar nessa live, vamos fazer perguntas para vocês. Então, não só a gente vai falar da gente, a gente quer ouvir de vocês. Então, escrevam aí nos comentários tudo que a gente quer saber. Isso. E de mim, ninguém precisa saber nada, né? Porque eu só peço para as pessoas se apresentarem, e eu não me apresento. Mentira, se apresenta, Leandro, por favor. Eu sou Leandro, trabalho aqui no Easy Portuguese. Vocês já me conhecem do vídeo, mas não me conhecem nessa versão live, né? Primeira versão da live. Porque a gente quer conhecer vocês, né? Também. Então, primeira pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é Leandro. E você? Qual é o seu nome? Estou vendo aqui e que tem aqui apelidos. Por exemplo, aqui nos comentários, tem Caetou. Caetou, Caetou. Qual é o seu nome, Caetou? Que acertou aqui o verde água do Vini. Primeira pergunta. Acho que eu vou me apresentando pouco a pouco. Para dar um suspense. Boa Deus. Acho que para falar qual é o seu nome, a gente pode falar o meu nome é... Já temos aqui, né? Meu nome é Justin. So, J é o Justin. Né? Temos aqui... Um abraço. Ah, o Chris também está na live. Saudações de Berlim. Oi, Chris. Oi, Chris. Obrigado por estar aqui. Chris escrevendo em português. Olha só. E temos aqui também uma pergunta bem interessante. Acho que podemos pegá-la. Opa, aqui. Cadê? Não. Tenho. Oh, desculpa. Aqui. Gostei da girafinha, Leandro. Qual é o nome dela? Ela vai se apresentar? Hum, aqui. O nome dela é Angelina. É uma girafa, né? É uma girafa de pelúcia que eu tenho há muitos anos. Então, ela... Um bichinho que eu gosto. Angelina. É um dos bichinhos da Parmalat, já fazendo a propaganda. Sim. Meu nome é Angelina. Muito bem, olha só. Notaram você, querida. Fica aqui. Aqui. Temos aqui uma... Na próxima live... Na próxima live, vou ter que trazer um bichinho também para deixar. Ah, eu tenho um aqui. Um pinguim. Mas ele não tem nome. Se quiserem... Se quiserem... Se quiserem... Não, o pinguim não é esse. Se quiserem dar um nome para o pinguim, fica a proposta aqui. Qual é o nome do pinguim? Boa. Boa. Qual é o nome do pinguim da Nath? Fala aí. Qual o nome... Devo nomeá-lo? Zaki. Muito bem, Zaki. Meu nome é Zaki ou Zaki. Desculpa a pronúncia, mas a gente fala aqui Zaki, né? E Zaki. A gente fala Zaki, mas é Zaki. Olá, sou do Japão e estou sempre assistindo a este YouTube. Obrigado, my future. Qual é o seu nome, my future? Meu nome é Eduardo Barros. Oi, Eduardo. Tem apresentações. É o que o Dani comentou. Você pode dizer... O meu nome é... Você pode dizer... Eu me chamo... Você pode dizer... Eu sou... Já que nós temos quatro pessoas aqui, a gente pode fazer uma rodada. Cada um diz o seu nome usando uma frase diferente. Eu vou começar. Eu me chamo Leandro. E você, Nath? Eu sou a Nathane. E você, Vini? Pequena dificuldade técnica aqui. Meu nome é Vinícius. Como vocês sabem. E agora vocês me ajudam, porque não sobrou alternativa para mim. Sobrou, sim. Uma delas não foi dita. Eu sou... A Nath falou eu sou. Ela falou eu sou. Eu falei meu nome é e o Vini falou meu nome é. Não, você falou eu me chamo. Ah, eu falei isso? Aham. Depois a gente vê na live. Então, você pode dizer simplesmente Daniel. Prazer, Daniel. Sim. Prazer. Temos mais. Damir. Damir. A gente lê sempre os seus comentários. E é muito legal. Você comenta no YouTube. Você comenta no Instagram. Eu sei que você fala um monte de idiomas. E muito bem-vindo. Saudações da Bósnia. O Damir é o nosso... Não sei. Porque a gente tem algumas pessoas que assistem da Bósnia. A gente vê os analytics do YouTube. E é um país que as pessoas assistem o Easy Português. Pedro. Tem um aqui muito bom. O nome é Pedro, mas ele fala que sou o Daniel. Então... Eu acho que nesse caso ele está te dando uma alternativa de como falar seu nome. Ok. Sou o Daniel. Sou o Daniel. Então, era pra mim. Desculpa, Pedro. E Júriam. Meu nome é Júriam. Júriam. Muito bem. Muito prazer, Júriam. Muito prazer. Acho que podemos passar para a próxima pergunta. Vamos lá. De onde você é? Está aí na tela. De onde você é? Eu sou de São Paulo. E você, Vini? Eu sou aqui de Curitiba. Nasci aqui. Moro aqui toda a minha vida. E você, Daniel? Eu sou de São Paulo também. Nasci em São Paulo. Cresci em São Paulo. Continuo morando em São Paulo. Não sei se felizmente ou infelizmente. Mas em São Paulo. E você, Nath? De onde você é? Eu sou de Santa Catarina. Mas eu moro em Curitiba a vida inteira. E estou aqui ainda. E vocês, gente? De onde vocês são? O Júriam já falou que é da Holanda. Júriam é da Holanda. Pode falar também. Eu sou da Holanda. Sim. O que mais? Isaac. Isaac é de onde? Isaac. A gente já falou, mas pode escrever de novo nos comentários. Sim. Porque os comentários também é um espaço para vocês praticarem. E ouvirem o que a gente está falando. Escrever e ouvir. My Future meio que já respondeu a essa questão antes, né? Olá, sou do Japão. Sim. O Damir escreveu saudações da Bósnia. Damir, você nasceu na Bósnia? Ou você mora na Bósnia? Responde para a gente nos comentários. Por favor. Sou de Alagoinha. Caetan de Alagoinha. Aí sim. Olha. Muito bom. É o Eduardo, né? Eduardo Caetan. Jay. Jay, que é o nosso Justin. Sou de Berlim. Mas esse é o texano-berlinense, né? O Zecker também é do Texas. O Zecker é do Texas, sim. Acho que o Texas é um lugar de gente legal. O público texano está forte aqui no Easy Portuguese. nos Estados Unidos. Quem mais? Aqui, ó. Agora... O Justin é do Texas também. Muito bom. Muito bem. Bom, então... Tem mais alguma coisa a falar nesse sentido? De onde eu sou? Onde eu moro? Porque achei as perguntas bem... A pergunta e as respostas bem completas, assim. Daniel falou que ele é de São Paulo. E que sempre morou em São Paulo. Ou você pode só responder o lugar onde você nasceu. De onde você é. Tem uma característica bem interessante, que é o uso da preposição de, né? Que, às vezes, alguns países levam o artigo feminino, aí vira da. Alguns levam o artigo masculino, vira do. E alguns até no plural, né? Por exemplo, eu sou dos Estados Unidos, né? Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sou de São Paulo. Mas o meu pai e a minha mãe são da Bahia. E todos nós somos do Brasil. Brasil. Muito bom. Muito bom. Quer passar para a próxima pergunta, Dani? Qual é a próxima pergunta aí na tela? Próxima pergunta é... Por que você está aprendendo português? Por que você está aprendendo português? E é uma pergunta que eu sempre faço para quem está aprendendo português. Acho que ela é uma pergunta que se repete sempre, né? Mas é sempre bom saber o motivo. Acho que seria interessante a gente saber outras línguas aqui, já que a gente não aprende português. Nath, você está aprendendo alguma outra língua? Então, no momento, eu não estou com tempo para tentar aprender outra língua. Mas antes eu estava aprendendo alemão e espanhol. Mas eu já falo inglês, português e francês. E você, Daniel? Mas antes, por que você estava aprendendo alemão, então? Ah, porque eu acho que é uma língua muito particular e interessante. Eu tenho essa curiosidade com as línguas e essa vontade de aprender mesmo. Acho que tem muita influência da minha formação também. Agora eu posso perguntar? Pode, claro. E você, Daniel? Eu gosto muito de línguas, né? Então, eu aprendo várias. Mas atualmente, eu estou aprendendo francês. E, na verdade, o maior motivo para eu estar aprendendo francês é porque eu gosto de línguas, né? E foi o primeiro motivo, né? Gostar de línguas. E aí, quando eu comecei a aprender o francês, outras coisas se abriram, né? Então, ah, eu gostei muito da cultura da França. Comecei a criar amigos lá. E isso me deixou com mais vontade de aprender o idioma. E, Vini, o que você está aprendendo? Ou o que você aprendeu? E que idioma? Bom, o que eu ando focando no momento é o alemão, que acho que é um aprendizado que nunca termina. Eu faço letras em português e alemão. Então, é uma língua que eu acabo estudando bastante, acaba sendo muito presente aí no meu dia a dia. mas preciso pegar, assim, para estudar mais um pouco. Acabo não me dedicando tanto quanto eu deveria. Mas por que eu aprendo alemão? Acho que principalmente pelo desafio, assim. Acho que foi uma língua que, desde que eu comecei a aprender, ela foi muito desafiadora e tal, comparado com o inglês ou com o francês, que eu já estudei. E eu quis me dedicar para chegar até o final, assim, chegar no nível avançado de alemão. E por isso que eu estudo. E você, Leandro? Olha, eu gosto de me comunicar. Então, as línguas que apareceram na minha vida e que tinham esse propósito de ampliar a comunicação foram o espanhol e o inglês. Que são línguas que eu falo e estudo. Estudo com o espanish e estudo com o esenglish. Acompanho bastante os vídeos desses dois canais. Então, é uma forma de estudar também. Mas eu não sou muito de fazer estudo formal da língua. Eu gosto muito dessa coisa da língua viva. Essa coisa da comunicação do dia a dia. Então, se fosse dizer assim, eu precisaria estudar mais. Mas eu estudo, eu aprendo, porque eu gosto de aprender. Talvez seja essa a minha resposta. O Zé que escreveu também, está aí na tela, porque é uma língua muito bonita e quero visitar o Brasil e Portugal no futuro. Sim, viagem é sempre um motivo bom para aprender língua, né? Ah, eu desejo ir a esse país. E a experiência que você tem no país quando você fala a língua do lugar é realmente uma outra experiência, não é? Então, quem mais respondeu? Alguém respondeu que é porque gosta de aprender, né? Eu aprendo português porque gosto dos sons. É isso? Aprendo porque tenho familiares que falam português. É sempre bom aprender mais. Ok, tudo bem. Venham para o Brasil. A gente está aqui esperando, né? Sim. E só para ligar essa coisa do aprendizado, é bem importante falar do nosso trabalho na plataforma do Easy Portuguese. Porque, além do conteúdo que a gente oferece no YouTube, a gente oferece um conteúdo que é extra, que é para esses membros que são maravilhosos, ajudam o canal e tem um conteúdo um pouco mais específico. Aí a gente entra realmente no estudo, porque a gente desenvolve exercícios, a gente interage com os membros da comunidade no Discord e também nas sessões de conversação. Então, o link seguramente vai estar aqui na descrição para você considerar se tornar um membro do canal. Porque eu, Dani, Nath, Vini e outras pessoas que também nem mostram a cara aqui nessas telas estão trabalhando para deixar essa plataforma muito mais interessante para o aprendizado e para a sua experiência em português. Então, se torne um membro, ok? E próxima pergunta, Dani? Mas ainda temos mais uma resposta aqui. Ah, legal. Eu aprendo para comidas, para fazer comidas e caipirinhas. E gosto da música brasileira também. Acho que música brasileira é um... Eu imagino que é um dos motivos muito fortes, assim, né? Para aprender português. Porque, modéstia à parte, eu acho que a música brasileira é muito bonita mesmo, né? Eu sou fã de música brasileira, MPB. E é isso. Vamos atrás da música. Eu sou suspeito, porque todo episódio eu quero cantar uma música. Aí, quando alguém na rua canta uma música, o Daniel, que edita os vídeos, eu falo, Daniel, coloca. Coloca, porque a pessoa cantou. Muito bem. Próxima pergunta. Eu acho que podemos ir. Próxima. O que você faz? Com o que você trabalha? Muito bem. Para nosotros. Ih, falei em espanhol. Desculpa. Vini, o que você faz? Com o que você trabalha? Olha, pode ser uma surpresa para muitas pessoas, mas eu trabalho produzindo vídeos para o Easy Portuguese. Nossa! Caramba! É o meu trabalho principal, no momento, é com o Easy Portuguese. E, além disso, eu diria que não é exatamente um trabalho, é uma atividade paralela que eu faço, que eu ajudo a corrigir redações para aluno de ensino médio. Então, também estou fazendo um voluntariado nessa parte de ajudar a produção textual em quem está na escola ainda. Isso é o que eu venho trabalhando de projetos no momento. E você, Nath? Coincidentemente, eu também produzo vídeo, sabia? Para um lugar chamado Easy Portuguese. E é só isso que eu estou fazendo no momento, além de me dedicar ao meu mestrado. E você, Leandro? Nossa! Eu trabalho no Easy Portuguese. Estou trabalhando agora. mas eu sou dançarino. Eu trabalho em uma companhia de dança. Eu trabalho também como professor de yoga. e também trabalho em um podcast de cinema. Então, são alguns afazeres. E é isso. Uma vida cheia de coisas que eu gosto. Todos os trabalhos que eu faço, eu faço também porque eu gosto de fazer. Então, isso me traz vida e alegria. E falta Daniel. Eu? O que você faz? Bom, para a surpresa de todo mundo também, eu trabalho no Easy Portuguese, fazendo edição de vídeo. E, basicamente, é isso. Eu já trabalhei como músico, né? Então, trabalhei em escola, com coral, uma companhia de teatro também, como diretor musical. E só que agora eu parei. Então, só estou trabalhando no Easy Portuguese mesmo. E é isso. Eu acho que nós não temos muitas respostas nos comentários. O pessoal esqueceu de responder. Ficaram só ouvindo a gente. Vai lá, o que você faz? O Tobias respondeu aqui, ó. Vamos ver o que é o Tobias. Ah, ele está na pergunta anterior. Estou aprendendo português, porque minha noiva é brasileira e quero poder conversar com a família dela. Você me ajuda muito. Nossa, é muito bom ouvir o seu comentário, Tobias, porque é isso que a gente se propõe, né? A ajudar as pessoas a aprender. E aproximar, né? Muitas pessoas aprendem uma outra língua por causa de namorada, namorado, né? Esposa, esposo, noiva, no seu caso, Tobias. Então, o amor é um motivo excelente. E o que você faz? Responde aí nos comentários. Também, nós já estamos quase no finalzinho aqui da nossa live. Acho que a gente pode passar para a última pergunta, que é uma pergunta um pouco mais gostosa de responder. E é... Oh, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Que é... O que você gosta de fazer? E aí a gente pode começar a encerrar a nossa live por aqui com essa pergunta. Então, escrevam aí nos comentários o que vocês gostam de fazer, que a gente vai responder aqui e depois lê os comentários de vocês. E aí, Nath, o que você gosta de fazer? Então, eu já respondi essa pergunta no início do vídeo, mas... Pode repetir. Eu falo novamente. Eu gosto de ler, de ver séries, ver filmes e passear com o meu cachorro. É basicamente isso que eu gosto de fazer. Eu sou bem tranquila nesse quesito. Eu não sou de sair muito, então eu sou mais caseira. E vocês? Fala para a gente nos comentários, gente. Eu tenho uma pergunta. Você gosta de ler? Sim. Você tem um livro favorito? Tenho. Será que as pessoas sabem qual é o meu livro favorito? Alguém sabe me dizer aí nos comentários? Eu já falei essa resposta uma vez. Nos nossos vídeos, hein? Quem acompanha sabe. Se alguém souber, fala aí que depois eu respondo. E você, Leandro? Sertão Veredas? Não, não é Sertão Veredas. Eu tenho uma relação um pouco complicada com Sertão Veredas, mas o meu livro favorito é o Guia do Mochileiro das Galáxias. É muito bom, eu recomendo bastante. Ele é bem divertido e rapidinho de ler. Qual é o nome do autor? É o Douglas Adams. Eu estou com o livro aqui, não sei se dá para ver. Douglas Adams. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Leio. É muito bom. E vou passar para o Vini, então. Vini, o que você gosta de fazer? Bom, tem que prolongar, então, um pouco da minha resposta lá do começo. O que eu gosto de fazer? Uma coisa que eu não falei no começo. É que eu toco guitarra e baixo também. Então, se deixar, eu passo muitas horas tocando, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aproveitando aqui, mandar um abraço para a London, que acabou de chegar. Nossa querida London, que está sempre aí nas nossas chamadas de terça-feira da membership. Então, é, cortei o cabelo. Tive que me arrumar para fazer a live hoje. E você, Daniel, o que você gosta de fazer? Não, Vini, peraí. Eu sei que você gosta também de super-heróis. Ah, é verdade. Tenho muitos quadrinhos aqui em casa. E tem algum super-herói favorito? Tem o Homem-Aranha, que é, obviamente, o melhor herói, né? Então, esse é o meu favorito. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma personalidade muito inspiradora e o design dele é muito legal. Também para o Guilherme, que está mandando mensagem aí. Vamos ter que fazer uma live musical aí, que o Easy Portuguese vai tocar para vocês. Muito bem. Olha, prometido, hein, Vini? Prometido ao vivo. Está gravado. Está gravado. Dani, o que você gosta de fazer? Eu vou aproveitar aqui um comentário do Eduardo, né? Ele falou, eu gosto de jogar videogame com os meus amigos. Exatamente isso que eu gosto de fazer também. Jogar videogame é um dos meus passatempos favoritos. E como eu não estou mais trabalhando com música, eu gosto muito de tocar piano também. Pego o piano e dou uma tocadinha. Então, acabou virando o meu hobby também tocar piano. E você, Leandro? Agora faltou você. Por favor. Eu gosto... Você é diferente, tá? Eu gosto de dar risada. Eu gosto de conversar. Gosto de viajar. E gosto de... Festa. Será que eu gosto de festa? Não, não gosto. Eu gosto. Gosto de comer. Claro que sim. Gosto de comer. Então, eu gosto de dar risada, conversar, viajar, comer. Lê. Lê. Quatro coisas. Tem algum lugar que você queira ir agora? Algum sonho de viagem? Muitos lugares. Mas... Eu estou pensando na Islândia. Por quê? Pela natureza do lugar, eu tenho ouvido música lá, videoclipes feitos na Islândia. Então, é um lugar que parece muito, muito lindo de visitar, né? E que nem a menina lá do... Que você vai fazer antes de morrer, do episódio, eu gosto de vulcões. Mas eu gosto de vulcões que não estão ativos. Muito bonito. Bem Bjork. Bem Bjork. Sim, a Bjork é uma super inspiração também. Acho que podemos ver aqui uns comentários e aí nós já estamos chegando no final da nossa live. Gabriel escreveu aqui. Eu gosto de assistir séries e vídeos no YouTube, praticar línguas no WhatsApp ou Telegram. Bem específico, que tem que ser no WhatsApp e Telegram. Venha para a gente, seja um membro da nossa comunidade e você pode conversar com a gente no Discord também. Adiciona aí uma plataforma para você estudar línguas. Sim. O que mais nós temos aqui? Fabiana Nanô. Gosto de gatos e de viagens. Tobias. Definitivamente, eu gosto da comida brasileira. Tem um D aí, Tobias, que poderia não existir. Eu gosto da comida brasileira. Perfeito. Ou você pode falar do Brasil também. Comida do Brasil. Plant Based Sniper. Adorei o nickname. Gosto de dormir e passear com o meu cachorro. Acho que gostar de dormir e passear com o cachorro é assim, não tem erro, né? Acho que todo mundo gosta. Dani, qual a sua comida favorita? Eu gosto de maçã. Caetou está perguntando. Fizeram uma pergunta para mim. É muito difícil responder qual é a minha comida favorita, né? Mas eu sempre respondo que é o básico. É um arroz, feijão, carne moída e purê. Eu adoro esse prato. É básico. E é tipo, é o que eu mais gosto. Mas é difícil porque eu também adoro os outros, né? Quem não gosta de pizza? Eu gosto de comida japonesa. Adoro comida japonesa. Tenho comido udon. Eu vou numa lojinha ali de udon e como udon. Bem gostoso também. Mas eu, para favorita, acho que eu coloco o prato básico brasileiro. Arroz, feijão, carne moída e purê de batata. O que mais temos aqui? É bom gostar de uma coisa que tem todo dia, né? Em qualquer restaurante que se for no Brasil, vai ter arroz, carne moída, purê de batata. Feijão também? Feijão. Arroz, feijão, carne moída e purê de batata. Básico do Brasil. E, Dani, você comanda aí, porque a gente já estourou um pouco o nosso tempo. Que bom que a conversa me deu. Vai ter mais algum? Não, acho que por aqui nós finalizamos. Acho que a gente pode deixar aqui a informação que vamos ter mais uma live. Só que daqui a um mês. E vai ser uma live comemorativa de um ano do canal. Desde que nós abrimos o canal, foi 2 de setembro, é isso, Vini? 2 de setembro. Você que tem a data precisa, 2 de setembro, foi quando a gente... 2 de setembro. Mas a nossa live vai ser, possivelmente a live vai ser no 7 ou 5 de setembro. Isso. E então, fiquem atentos, que aí podemos conversar mais. E é isso. Finalizações. Vini e Nath, gostariam de falar alguma coisa? Muito obrigada a todos pela atenção. E anotem no calendário, possivelmente 7 de setembro, a nossa live especial de um ano do canal. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada, Leandro, Dani, Vini e todo mundo que comentou e participou aqui. Muito bom ver vocês. Então, tchau, tchau. Obrigado a todo mundo, gente. Tchau, beijo para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado por todo mundo que interagiu e apareceu.